Tá ali ó, vamos lá, nossa, o negócio afunda aqui gente, ó, dorou lá ó, que que é isso? Olha isso gente, que isso, é um cavalo? Gente, olha isso, nossa, é uma escultura de uma carruagem com cavalos aqui na frente, mas o cavalo parece que tá sem cabeça.